Senhoras e senhores, senhores deputados, presidentes, o que me traz essa tribuna, na verdade, é para convidar a população, de um modo geral, mas, sobretudo, a classe trabalhadora, os movimentos sociais, as entidades classistas, que estão articuladas a partir da Frente Brasil Popular, para o grande ato que vai acontecer amanhã, sexta-feira, dia 18, na Praça Deodoro, a partir das 15 horas, onde há uma mobilização, e esperamos a presença, de lideranças políticas e do movimento sindical, social e populares, que apoiam o governo da presidenta Dilma, de todas as regiões do Estado. Há uma grande mobilização em curso, e nós acreditamos que, na sexta-feira, dia 18, assim como no dia 31, mas me atenho exatamente ao dia de amanhã, haverá uma grande mobilização, que, além da articulação da Frente Brasil Popular, que tem principalmente na CUT, na CTB, no MTS, na UNE, CMP, seus principais articuladores, existe também uma participação muito ativa do PT, do Partido dos Trabalhadores e do Partido Comunista do Brasil. E nós acreditamos que essa mobilização vai ser importante para fazer o contraponto ao golpe que tenta se estabelecer no nosso país. E quero dizer mais, que essa manifestação, ela não é meramente uma manifestação de partidos políticos em defesa de um aliado político, mas ela é, sobretudo, em defesa do Estado Democrático de Direito, pela valorização do salário mínimo, contra qualquer ajuste fiscal que penalize o trabalhador, por uma reforma política que garanta a participação do povo nas decisões do país, em defesa da nossa soberania nacional, nossas estatais, que não podem ser privatizadas. Esse são um dos principais pontos da pauta que mobiliza hoje e amanhã a classe trabalhadora no Estado do Maranhão. Eu subi à tribuna exatamente para fazer referência a este ato e aproveitar este espaço, sobretudo espaço da nossa TV Assembleia, dos canais de comunicação que nós utilizamos a partir da Assembleia Legislativa para fazer o convite aos companheiros e companheiras que estão em favor da defesa da democracia. Mas eu não posso lhe fazer referência, deputado Max Barro, à sua fala, muito embora não foi esse o motivador de eu subir à tribuna, mas eu quero dizer exatamente mostrando a contradição da sua fala, do seu pronunciamento. Primeiro, que V. Exª diz que o impeachment é um mecanismo legal que tem amparo constitucional e, por isso, ele pode ser utilizado. Concordo plenamente com essa afirmativa, não só constitucional, mas como tem uma lei que ampara no que diz respeito aos crimes de responsabilidade. Onde há contradição e por que nós estamos chamando de golpe? Exatamente pela fundamentação que não só a V. Exª se refere, mas como se referiu também os autores da denúncia do requerimento em favor do impeachment. Qual seja, ele se baseou nas chamadas pedaladas fiscais, que caracterizaria crime de responsabilidade. Só que as chamadas pedaladas fiscais, inclusive com parecer, que ainda não foi aprovado pelo Congresso, parecer do TCU, ela trata de atos presidenciais ocorridos no primeiro mandato da presidenta Dilma, ou seja, de 2010 a 2014. E a lei que disciplina o impeachment é muito clara. Isso desde de processo que estabelece que em câmara de vereador ou que é nos parlamentos estaduais, ela tem que ocorrer no exercício do mandato que está em curso. Ou seja, nós estamos tratando de um novo mandato. E por que nós usamos a expressão golpe? Porque a presidenta Dilma foi eleita por 54 milhões de brasileiros, que a oposição inconformada com a derrota, ela se utilizou de vários mecanismos durante todo o ano de 2015, perpassando pelo ano de 2016, e tenta desestabilizar o país. E todos os analistas econômicos têm dito, mesmo os que são contra a política econômica do PT, que o que causará maior instabilidade no país é exatamente o impeachment. O impeachment, ele acelera, aprofunda a crise política e agrava muito mais ainda a situação, a crise econômica do nosso país. Porque o impeachment, ele, muito embora tenha um respaldo constitucional e na lei, mas, sobretudo, na América Latina, da forma como nós vivenciamos há poucos anos atrás, da nossa jovem democracia, ele transparece para a opinião pública mundial, como algo que o país não está preparado, isso afugenta os grandes investidores, mostra que o país tem uma democracia frágil. E outra coisa, que V. Exª também se reportou, e que eu me coloco contra, de forma bem veemente, é que V. Exª diz que a presidenta Dilma está com baixo índice de aceitação popular, e também é outro fundamento que nós fazemos a contradição, ao impeachment e chamamos de golpe, porque não tem amparo legal se retirar um governante, porque ele não está bem avaliado pela população. Nós temos que esperar os quatro anos para ir para a disputa eleitoral, e aí sim, aí a população tem que se manifestar e dizer se quer continuidade de um projeto, ou que seja de um partido político, à frente da nação, do Estado ou do seu município, e não antecipar o resultado eleitoral, através do que nós chamamos de golpe, exatamente pela falta de fundamentação. porque assim seria muito bom, em vários municípios do Estado, onde os prefeitos não estão bem avaliados, se decretar o fim do mandato de um prefeito ou de um governador. Então é por isso que nós consideramos que é um golpe, que é um golpe não contra a presidenta Dilma, é um golpe contra o Estado Democrático de Direito, contra o mandato popular legitimamente eleito por mais de 54 milhões de brasileiros. É dessa forma que eu acabo direcionando o meu pronunciamento para contraditar, V. Exª, naquilo que eu considero que subiu à tribuna, defendeu o impeachment, mas não trouxe elementos concretos que sustentassem a sua posição a favor do impeachment. Pelo contrário, trouxe elementos, que é exatamente os elementos que são questionados, que foram as chamadas pedaladas fiscais, que ocorreram no exercício de 2010 a 2014. Portanto, eles não podem ser utilizados como elemento jurídico, como uma fundamentação de crime de responsabilidade para um mandato que ocorreu em anos anteriores, ou anterior. Então é por esse fundamento. Agora, o que está muito comum, isso repercute em vários estados, não só aqui no Maranhão, e também acaba fazendo com que haja toda essa comoção social, só para concluir, senhor presidente, é que, às vezes, a paixão motiva a crítica, a paixão motiva algumas posições políticas, e, às vezes, acaba nos cegando e deixando de que a gente passe a fazer a análise crítica com fundamento. Ou seja, o que quero dizer com isso? Que, às vezes, as questões paroquiais, elas perdem a dimensão da conjuntura nacional. Ou seja, o que me parece, pela sua trajetória política, pelo democrata que vossa Excelência é, e lhe admiro, até antes mesmo de chegar, a este Parlamento já lhe acompanhava, o que faz demonstrar na sua posição aqui hoje, defendendo o impeachment, é como que vossa Excelência, por não ser da base do governador Flávio Dino, acha que o impeachment, mudando a configuração política nacional, é algo que favoreça mais o seu grupo político e vá de encontro ao interesse do governador Flávio Dino. Então, eu acho que nós, pela maturidade política que temos para enfrentar temas de natureza tão importantes como essa, que é a conjuntura nacional que nós vivemos, nós temos que ter mais responsabilidade e não olhar somente para o nosso umbigo. Muito obrigado pela tolerância do tempo.